Música 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 Mais aplausos, mais aplausos. Se fosse no Quem Chega Lá, eu teria me classificado. Vizinho o pescoço. Vizinho o pescoço nasceu juntamente com a aposentadoria, tá ligado? Aposentou, não tem nada pra fazer, são 20 horas pescoçando. São 20 horas porque 4 horas ele tem que dormir, senão não aguenta pescoçar no outro dia. Gente, eu tenho uma vizinha, eu tenho uma vizinha tão pescoço que eu prefiro não falar o nome dela pra não correr o risco dela estar aqui na plateia hoje, né? A dona Neide não tá aí não, né? Coisa de doido, vizinho o pescoço, cara. Se você faz um churrasco, nem precisa convidar ela, já sabe que você fez picanha, linguiça, arroz temperado com sazon, macarrão com salsicha, frango e filé mignon com pimenta maragueta. Como que ela sabe disso tudo? Pés coçando, mano. Se você espirra 3 da manhã na sua casa, ela grita saúde na casa dela, tá ligado? Quando eu era moleque, eu gostava de sair nas grades da janela, passando o dedo, assim, tá ligado? Aí um dia eu fui passar o dedo na janela da casa dela e ela gritou, ai meu olho! Ela tentou disfarçar dias depois, colocando a orelha pra pescoçar. Até hoje eu tô com um pouco de cera no dedo ainda. Então falou galera, boa noite! Ou boa tarde, sei lá. Obrigado. 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 Obrigado.